Pode, pode. Nossa professora, como é que eu sou? É. Tá, mas o som não vai dar na voz mesmo, tá? Que é a casa do lado, que me deu a desigualdade Mas todos aqueles que estão no mundo da nação Que país é esse? 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 Que país é esse, que país é esse, que país é esse? Que país é esse, que país é esse? Que país é esse, que país é esse? Que país é esse, que país é esse, que país é esse? Que país é esse, 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 que país é